Música Oh Pai, em Tuas mãos Eu entrego o meu Espírito Oh Pai, em Tuas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, eu ponho em Vós minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Senhor, em Vossas mãos entrego o meu Espírito Porque Vós me salvareis, ó Deus meu Oh Pai, em Tuas mãos Eu entrego o meu Espírito Torquei-me, ó próprio, no inimigo Por desprezo, sou Maria dos vizinhos E objeto de favor para os amigos Fogem de mim todos os que me veem pela rua Os corações me esqueceram como um burdo Oh Pai, em Tuas mãos Eu entrego o meu Espírito Oh Pai, em Tuas mãos Porém, ó Pai, em Tuas mãos Eu me confio E afirmo que só Vós sois o meu Deus Eu entrego em Vossas mãos o meu destino Libertai-me, ó Pai, em Tuas mãos Eu entrego o meu Espírito Mostrai-me, ó Pai, em Tuas mãos Mostrai, serena, Vossa paz E ao vosso servo E salvai-me pela Vossa compaixão Fortalecei os corações, tendi coragem Todos nós que ao Senhor nos confiarás Ó Pai, em Tua ação Eu entrego o meu Espírito Ó Pai, em Tua ação Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito